Olá, nesta unidade iremos abordar diferentes parâmetros, como exposições, diferentes tipos de tóxicos e efeitos indesejáveis dos xenobióticos. Assim, no final da mesma, pretendemos conseguir indicar os diferentes tipos de exposição e seus efeitos adversos, e também os diferentes tipos de tóxicos e toxinas. Vamos iniciar por tóxico. O que é um tóxico? Tóxico geralmente é designado por um xenobiótico de origem não biológica que consegue interagir com o organismo vivo e induzir um efeito adverso. Podemos ter tóxicos orgânicos, normalmente que resultaram também da atividade humana sobre esses compostos, e temos, então, contaminantes ambientais, aditivos alimentares, fármacos, solventes, pesticidas. Mas também temos compostos inorgânicos, que resultam muitas vezes da extração, em minas, através da ação humana, como, por exemplo, o chumbo, o cadmo, o arsênio, o mercúrio. Já as toxinas são muitas vezes associadas a xenobióticos de origem biológica, também designadas muitas vezes por venenos. Temos as toxinas fúngicas, as denominadas micotoxinas, as toxinas bacterianas, as toxinas das plantas ou as toxinas de animais, por exemplo, de cobras ou de aranhas. Vamos agora abordar os diferentes tipos de exposição. A exposição pode ser intencional, no caso de suicídios. Acidental, situações inadvertidas, como ocorre muitas vezes com as crianças. Pode ser ocupacional, resultante da atividade profissional de trabalhadores. Ou ambiental, quer por exposição na residência das pessoas em ambientes que estão contaminados por atividade de indústria, ou então no próprio local de trabalho, mas que não resulta diretamente da atividade do trabalhador. Depois, as exposições também podem ser classificadas em função da duração e da frequência. Se for uma exposição aguda, ela normalmente tem efeitos que têm que ser observados nas primeiras 24 horas. Já se for repetida, ela pode ser subcrónica, subaguda ou crónica. Subaguda é quando ela ocorre ao longo de um mês, subcrónica é entre um a três meses, e crónica é quando ela ocorre por mais de três meses. Obviamente que os efeitos vão ser muito diferentes para o tipo de exposição. Os efeitos de uma exposição aguda são muitas vezes relacionados com efeitos em órgãos-alvo, o fígado, o rim ou o cérebro. Os efeitos crónicos são muitas vezes associados a doenças prolongadas, como o cancro, ou doenças neurodegenerativas. Podemos também classificar diferentes tipos de efeitos adversos. Podemos ter reações alérgicas, associadas a reações imunológicas, reações idiosincráticas, muitas vezes associadas a características genéticas específicas, que levam, por exemplo, a processos metabólicos diferenciados entre indivíduos. Podemos ter uma toxicidade imediata ou uma toxicidade retardada, toxicidade que ocorre passado meses ou mesmo anos. Podemos ter efeitos reversíveis ou irreversíveis. Os irreversíveis muitas vezes ocorrem em termos genéticos. E podemos ter efeitos locais ou sistémicos. Locais, muitas vezes no local da exposição ao xenobiótico, sistémicos, quando ele consegue uma distribuição sistémica. Obrigado pela vossa atenção.